Gente, eu quero hoje falar com vocês uma coisa muito legal. Como vocês já sabem, eu acabei de pegar o meu cachorrinho e ganhei, na verdade. E ele é neném, ele tem dois meses só. E ele é da raça Sharpay, né? Então, como ele é pequeno, ele ainda não pode sair, não foi aquele adestramento tipo, senta, dá uma patinha, essas coisas. Ele deu uma educação preventiva, então o cachorro faz o destino no lugar certo, a não ficar latindo, a não morder as coisas, a não incentivar a brincadeira de mordida. O que mais? Ele falou que eu tenho um apego excessivo, assim, com o meu cachorro, que eu pego muito nele no colo, que eu sou muito grudada e que isso pode fazer mal. Sabe, ele me explicou muitas coisas e técnicas simples, até de brincar com a alimentação dele. Então, por exemplo, agora ele já senta e eu tô fazendo isso, entendeu? Então ele senta quando eu vou dar comida pra ele, é muito mal graça. E assim, uma aula já foi incrível. Então, quem tem filhotinho é muito legal, você desde cedo já ter essa educação preventiva. E aí, depois... E é horrível você ter um animal que fica fazendo xixi em toda casa, cocô em toda casa, latindo pra todo mundo. Não é legal, isso é por isso que vale muito a pena o adestramento. Eu vou mostrando a evolução do Theo aqui pra vocês, com certeza, mas sério, mudou minha vida. Então é isso, gente. Eu queria indicar o Rafa aqui pra vocês, porque pra mim valeu muito a pena. Eu acho que quem tem cachorro vai gostar muito. E ele tem vários vídeos no Instagram dele, várias fotos que você vê dos cachorros que ele atende. E foi um belo diferencial pra mim. E aí Obrigado.